Música Boa noite, mais uma vez, é um prazer estar aqui também. Eu sou de Espinho e este sotaque eu trouxe do Brasil, que mudei lá em São Paulo. Eu vou ler um poema de Jorge de Sena. Desencontro. Só quem procura sabe como há dias e imensa paz deserta. Pelas ruas, a luz perpassa dividida em duas. A luz que pousa nas paredes frias. Outra que oscila, desenhando estrias nos corpos ascendentes como luas. Suspensas, vagas, deslizantes, nuas, alheias, recortadas e sombrias. E nada coexiste. Nenhum gesto ao outro gesto corresponde. Olhar nenhum perfura a placidez como de incesto, de procurar em vão. Em vão desponta a solidão sem fim, sem nome algum. Que mesmo o que se encontra, nunca se encontra. Jorge de Sena Aplausos 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 Aplausos